presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto nº 23.484, barra 2017, em turno único, de autoria do Governador do Estado, que veta totalmente a proposição de lei nº 23.484, que concede anistia às praças da Polícia Militar de Minas Gerais, excluídas da corporação, em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, deputado Durval Ângelo, que opina pela manutenção do veto. Em discussão, parecer, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Agora me deram a palavra. Presidente, eu recebi essa carta do Carlos Rodrigo Alves, ele, que também é policial militar. Eu acho que seria interessante, porque nós estamos em um processo de discussão e ela é endereçada nos deputados Durval Ângelo, na qual passo a fazer a leitura na íntegra. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017. Referência ao PL 1078, barra 2015. Excelentíssimo senhor deputado Durval Ângelo. Venho por meio dessa solicitar o vosso apoio na derrubada do veto do projeto de lei 1078, 2015, referente à anistia do movimento reivindicatório de 1997. Desta forma, faz necessária a atuação do senhor deputado Durval Ângelo na aprovação da comissão, sabendo que vossa senhoria é o relator da comissão especial do veto ao projeto de lei 1078, 2015, que concede a anistia às praças da Polícia Militar, excluídas da cooperação em virtude do movimento reivindicatório de junho de 1997. Atualmente, o novo deputado é o líder de governo da Assembleia, a qual tem estima, por seus valores éticos e morais, que são inerentes à sua pessoa, como parlamentar e íntegro em suas ações. Tenho visto sua atuação desde 1999 e nosso processo de reintegração, desde então, os meus votos são para os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Reconheço também sua larga experiência e compromisso com os mineiros em seus mandatos até a tua legislatura, onde possui projetos aprovados de sua autoria, que são de inteira importância para a sociedade mineira. Ressalta ainda a luta que trava em suas legislaturas pelos menos favorecidos e pelos discriminados na sociedade. Por isso, não somente de palavras, mas de ação, que digo que tenho satisfação em termos parlamentares com o senhor nos representando e atuando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por isso, destaque que foi de autoria do nobre deputado, do Val Ângelo, a Emenda Constitucional 39, de 2 de junho de 1999, a inclusão no quadro pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, foi a vossa senhoria que, nas comissões de plenário onde estava presente, nos defendia veementemente, pois a emenda tinha que ser aprovada devido à injustiça feita pelo governo anterior. Lembro-me bem daquela articulação com os outros deputados, prestando toda a sua experiência juntamente com o excelentista deputado Rogério Corrêa. Graças à sua atitude, empenho e trabalho naquele momento, fomos reintegrados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Isto está em seu site e as leis são de sua autoria. Considerando o tamanho da atuação, senhor deputado, venha aqui lhe pedir como eleitor e cidadão que, com a mesma justiça que lhe é peculiar e na sua relatoria, faça a aprovação da derrubada do veto na comissão especial. Para isso, humildemente destaco, reintegração e anistia são diferentes juridicamente. Reintegração, ato ou efeito de reintegração na posse de um bem ou emprego. Anistia é o perdão concedido em caráter oficial, é um ato do Legislativo em que ficam extintas as consequências de um ato punível e qualquer processo sobre ele. Desta forma, fomos incluídos no quadro do Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais e não anistiados. Para que a anistia se efetivasse, seríamos, então, incorporados aos quadros da PMG, o que pode ser feito agora com a vossa senhoria, tirando ainda esta marca e fazendo com que a completa justiça que o novo deputado iniciou, concretizando nossa volta aos quadros da PMG. A Lei Federal nº 12.848, 12 de agosto de 2013, sancionada pela excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, na época, em exercício, senhor deputado, pelo que acredito, na sua justiça e ética, ressalto que fomos anistiados pelo Governo Federal. Não há nenhuma inconstitucionalidade em o Poder Legislativo Estadual ratificar a anistia no âmbito estadual, porque é de competência deste poder. Não haverá ônus nenhum para o Estado, nem ao erário público, porque todos nós fomos pagos devidamente conforme a emenda de sua autoria legislativa sobre o pagamento do tempo em que estivemos excluídos. Diante disso, podemos ser incorporados nos quadros da PMG sem ônus para o Estado. Relembro também que muitos já se encontram na reserva, reformados. Não haverá impacto financeiro para o Estado. Sendo aprovado, teríamos o direito de escolha, permanecer no Corpo de Bombeiros Militar ou voltar para a Polícia Militar. Reconheço que, com sua atuação, em 1999, foi feita a justiça. Desde claro, meu profundo e sincero agradecimento a essa corporação, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que tão prontamente nos incluiu em seu grupo de combatentes do fogo, durante todo o tempo e até este momento que desempenhamos as funções do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Fomos, com certeza, leais e empenhados a servir a sociedade mineira. Com este trabalho tão honroso, tivemos dignidade, tivemos o respeito da sociedade, respeito este que havíamos perdido enquanto estávamos excluídos. Foram muitos conhecimentos adquiridos, uma formação repleta de desafios e superações. Vidas foram salvas e resgatadas pelas nossas mãos. Resumo toda essa experiência em 22 anos de trabalho e muita dedicação. E acrescento que ainda terei oito anos de atuação para a sociedade mineira. Peço humildemente que o novo deputado analise esta carta e que aprove a derrubada do veto como relator, pois sei de sua honestidade, compromisso e humanismo para com os injustiçados, pois o processo geriria parte de uma lei de sua autoria. O novo deputado poderá fechar esta ferida com a sua lealdade e justiça, que eles são peculiares. Isso representaria um marco político em sua carreira parlamentar, pois o deputado que reintegrou os militares, tidos como rebeldes ao Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais e depois, como relator, aprovou a anistia, sendo realizada a completa injustiça, incorporando os membros à Polícia Militar Minas Gerais. Desde já agradeço a atenção Carlos Rodrigo Alves. Portanto, os deputados, esqueçam de ler aqui a carta do companheiro que está hoje reintegrado ao Corpo de Bombeiros e ele volta a repetir. Ele não quer ser reintegrado, ele quer anistia. E ele, ao contrário do que V. Exª disse mais cedo, ele pede para cicatrizar. Na verdade, eu já havia usado esse termo várias vezes durante o encontro com eles. É a última ferida a ser cicatrizada, a última ferida a ser cicatrizada deste episódio, porque as feridas foram muitas, Cássio. O deputado Cássio talvez ainda era muito jovem há 20 anos atrás, mas com certeza lembra pela televisão dos fatos acontecidos. O deputado Val Ângelo, por mais que eu venha divergir dele aqui, e serão muitas as divergências, até porque ele acaba suportando o ônus de ser líder do governo e esse ônus é inerente ao cargo que ele exerce, portanto, acaba sofrendo embates, atrás de embates com os deputados da oposição e o faço e faço de forma também tranquila. Mas ele sabe da contribuição que ele deu, como testemunha, como primeiro signatário, já que eu também assinei a proposta de emenda à Constituição. E, na época, se eu não estou equivocado, a Constituição do Estado deve estar aí na assessoria, ele era segundo vice-presidente desta casa, na época que ele era segundo vice-presidente. Então, o que o nosso sargento Carlos Rodrigues Alves fala nesse momento é um último apelo à V. Exª. V. Exª foi testemunho, V. Exª foi socorrido pelo sargento Bravo, quando levava chutes e pontapés de um pequeno grupo de policiais civis na Praça da Liberdade, no dia 24 de junho de 1997, há 20 anos atrás. V. Exª testemunhou, V. Exª foi o primeiro signatário e nos ajudou, e muito, a aprovar a Emenda Constitucional 39, datada de 2 de junho de 1999, que separou o Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar e reintegrou. E eu fiz questão de ler o texto mais cedo, o artigo 12 da emenda. Ficam incluídos as praças incluídas da Polícia Militar, que participaram do movimento reivindicatório no Corpo de Bombeiros Militar. Não houve anistia. Anistia é o que está na Lei 12.505. O policial aqui trouxe uma lei anterior, posterior, mas a lei que incluiu o Estado de Minas Gerais, eu falo isso porque eu fiz lobby lá em Brasília, junto a alguns parlamentares. Então, é o último pedido. O deputado Cabo Júlio fez uma proposta mais cedo. Eu não sei se V. Exª já pediu a nossa consultoria para que possa já elaborar a proposta de lei, mas isso aqui seria um ato que terminaria aqui. Seria muito mais prático. Eu ainda continuo entendendo que V. Exª precisa voltar a ser aquele deputado que aqui não se curvava aos coronéis da Polícia Militar. Como eu disse aqui, deu o exemplo da convocação do coronel Mauro Lúcio Gontijo, em 1999. Ele resistiu, mas aqui teve que comparecer por requerimento de V. Exª. Acredito que essa carta é o último apelo e eu gostaria que ela fosse constada também, se não possível, no parecer de V. Exª, como relatou, mas pelo menos que ela fosse constada na íntegra. O policial escreveu com todo zelo, com todo carinho, e ele fez diversos elogios ao deputado Val Anjo, fez inclusive algumas atribuições que não eram nem a ele, mas de forma elogiosa, porque eu conheço para e passo a tramitação das matérias, tenho uma memória para os assuntos legislativos muito boa. E, se não for possível, que ela seja constada em ata. Se não for constada, não parecia que consta em ata. É um apelo que eu faço em respeito ao sargento Carlos Rodrigo Alves. E eu entendo que está em tempo ainda, deputado João Leite. Nós podemos opinar pela derrubada do veto, do parecer, e designar um novo relator, ou o próprio deputado pedir um prazo regimental e apresentar um novo parecer. Eu acho que tudo isso aqui é possível, porque a matéria não está em definitiva. Fica aqui o apelo do sargento Carlos Rodrigo Alves, sargento do Corpo de Bombeiros Militar, mas que, na verdade, não aceita. A realidade é essa. Nenhum de nós, que saímos da Polícia Militar nessas condições, aceitamos ser bombeiro militar nas condições que nos foram impostas. Aquele momento era o momento que era possível. O que o Itamar fez foi que, dentro do possível, nós somos muito gratos a ele, porque ele nos ajudou, obviamente, com a base de governo para aprovar. Sem a base de governo, não aprovava. E foi a única vez, eu posso assim dizer, que votei em causa própria. Meu voto foi sim, é só compulsar os arquivos da Assembleia. Eu acredito que a Excelência falou mais cedo, eu não sou o autor, mas sou o autor das tratativas com o governador Aécio Neves. O que o governo tucano fez com a Zeredo, o governo tucano também ajudou a cicatrizar parte da ferida. E foi em duas leis, a Lei Complementar 95 de 2007, no seu artigo 18, e a Lei 17.720, no seu artigo 7º. Todas as duas leis trataram efetivamente da indenização dos praças excluídas da Polícia Militar. Portanto, por isso que não há o que receber do Estado. Já foi pago. Não há ONU. Você transferir um sargento do bombeiro para a Polícia Militar, não tem ONU. Não existe ONU. O mesmo salário que ele ganha lá é o que ganha. O estatuto, inclusive, é o mesmo. O código de ética é o mesmo. Então, é uma mudança de quadro. Não tem grandes impactos. E o número também não é expressivo, porque a maioria já estão na reserva. Então, o último apelo que eu faço aqui, deputado Val Ancho, a não ser que, Vossa Excelência, tenha alguma outra sugestão, alguma outra proposta nesse interrenque de tempo, que possa ser trazida aqui para que as praças possam um dia dizer nós fomos verdadeiramente anistiados. Dilma foi anistiada, Pimentel foi anistiada e tantos outros foram anistiados. Mas eles foram anistiados. Eles não foram reintegrados a cargos. Eles foram verdadeiramente anistiados. É por isso que nós estamos batendo essa teca com a expressão da palavra do Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, deputado João Leite. Obrigado, presidente, deputado Carlos Soares. Eu queria iniciar a discussão desse parecer do deputado Dorval Ângelo, lembrando, além desses já citados pelo deputado Sargento Rodrigues, lembrando do professor Luiz Pimenta. Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, retirado do campus da universidade e o professor Luiz permaneceu 17 anos no exílio. E voltou, servidor público que era, foi anistiado e voltou as suas leads no serviço público. Serviu até pouco tempo, quando faleceu. Serviu o Estado de Minas Gerais, serviu o Brasil com grande exemplo. E agora nós estamos diante de algo assim que nos coloca num momento histórico. O parecista deste veto, deputado Dorval Ângelo, ele foi um corajoso. Éramos da Comissão de Direitos Humanos e deputado Dorval Ângelo saiu da Assembleia Legislativa para ir à Praça da Liberdade. Campo minado, campo de batalha naquele momento. Eu não tive coragem, deputado Dorval Ângelo foi. Foi em defesa dos policiais, foi agredido naquele momento, mas enfrentou tudo aquilo. Sempre tive muita admiração pela coragem dele, especialmente naquele momento, de ir até o confronto com todas as dificuldades. Nós sabemos que militantes de direitos humanos têm num momento como este. Militantes de direitos humanos que, em muitos momentos, naquele momento especialmente, enfrentamos, por conta de uma CPI, forças de policiais envolvidos com crimes, que nos custou muito. O deputado Dorval Ângelo brincava às vezes comigo, toda hora saiu uma ameaça de morte para ele, ele brincava. Entra na fila, porque era muita gente querendo tirar a vida dele. Ele enfrentou tudo isso. E uma coisa que chama atenção nesse parecer, além do parecer, chama atenção as razões do governador para o veto. O governador, por exemplo, ele cita um julgamento do Supremo Tribunal Federal de um recurso com Magravo, muito próximo de abril de 2017, em relação à tese do exercício de direito de greve, a manifestação de que era vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. Sendo assim, sustento o governador que, com esse recente posicionamento, infere-se que os policiais militares, distintamente considerados, enquadram-se na regra de proibição, de modo que a anistia, eu estou lendo aqui o parecer, de modo, então, que a anistia, se concedida, implicará a negativa da atual posição da Corte, a despeito dos movimentos reivindicatórios, ter ocorrido em junho de 1997. Por que o parecista se apoia numa decisão como essa, de uma questão já anterior? Por que não se apoia na proposta que se tornou lei da presidente Dilma? A presidente Dilma, ela considerou anistia total a todos os servidores. Não é a decisão do Supremo que vale. O que vale é essa decisão de lei federal e que pode perfeitamente ser cumprida nesse momento, recepcionada nesse momento. Por fim, eu vejo aqui os argumentos do parecista, ele diz que, fez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou especificamente sobre o tema da anistia, tendo declarado inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar, que pretendia concedê-la a servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Executivo. Nessa, nesse parecer do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente o número 5, diz o seguinte, inviável o projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe a propósito de servidores públicos, anistia administrativa, nesta hipótese, implicando aumento de despesas para o Poder Executivo. Não é a questão, não tem nenhuma repercussão financeira em relação ao Poder Executivo. Queria fazer uma meia-culpa, meu partido estava no governo naquele tempo e o meu partido, ele ouviu os coronéis naquele momento. Errou. Meu partido errou. O meu partido errou. Ouviu os coronéis, não ouviu a base. Coronéis não são muitos, não, gente. É mais fácil você errar quando você ouve poucas pessoas. É muito mais fácil. Eu e deputado Dorval, nós compartilhamos dessas ideias. Diz o sábio Salomão, que é na multidão dos conselheiros que têm sabedoria. É muito mais fácil você acertar ouvindo as praças da polícia militar do que os coronéis. Aqueles que estão nas ruas, aqueles policiais que naquele tempo tinham dívidas, as famílias estavam passando dificuldades. Eu sei que é isso. Meu pai era policial, cinco filhos, com salário de policial para nos sustentar, nos dar estudo. Não era coisa fácil, não. Eu lembro que muitas vezes chegava a denúncia de que tinha policial fazendo bico. Eu era da Comissão de Direitos Humanos com o deputado Dorval Andes e ficava pensando, como é que eu vou acusar o policial se meu pai fez? Meu pai fez para criar a gente. Com salário de policial ele não conseguia. Os coronéis da época foram ouvidos pelo meu partido. O partido errou. É histórico, está consagrado na história de Minas Gerais o erro. Não ouviu as praças, não ouviu os sargentos, os cabos, os soldados, que suas famílias, seus filhos estavam passando dificuldades. Faltava alimentação para a família do policial. E, novamente, nós estamos vendo um partido e vendo alguém histórico nessa luta. O deputado Dorval Andes faz parte, está inscrito na história dessa luta. Que pena, que pena o Partido dos Trabalhadores incorrer no mesmo erro que nós incorremos. Novamente, nós vemos um partido, como o meu fez, eu faço meia culpa aqui, como o meu fez, ouviu uma meia dúzia de coronéis. Novamente, o Partido dos Trabalhadores está cometendo o mesmo erro. Está ouvindo meia dúzia de coronéis e não está ouvindo a maioria da tropa da Polícia Militar. São aqueles que estão nas ruas. São aqueles que os filhos, muitas vezes, passam dificuldades. Então, nós, lamentavelmente, estamos vendo a tragédia anunciada, infelizmente. Que pena. Que pena que eu não queria dizer que o PT vai cometer o mesmo erro que o PSDB cometeu. Porque aqui tem outra coisa, assim, muito forte para nós. Para mim, deputado Dorval Andes, eu encerro dizendo isso. Não me esqueço, Dorval Andes, quando nós fomos naquela, éramos da Comissão de Direitos Humanos e fomos naquela barragem feita pela Cataguase Leopoldina, lá em Raul Soares. Emboque? Emboque. Cachoeira do Emboque. Nós choramos, eu e ele, porque tinha havido um suicídio. Um pequeno proprietário rural. Pequeno proprietário rural. Chegaram e disseram, anunciaram para ele que ele ia, aquele sítio dele ia ser inundado, aquela pequena fazenda dele ia ser inundado. Mas quem vai inundar? Não, vai ter uma barragem aqui de emboque e tal. Mas nós vamos pagar o senhor. Não, mas vocês vão jogar água no meu curralinho? O seu curralinho vai ficar debaixo d'água. Minha árvore, sua árvore também vai ficar debaixo d'água. Naquela tarde, aquele homem amarrou uma corda naquela árvore e se suicidou. Então, nós estamos falando de coisa muito especial para as pessoas. São registros. Para os policiais que vieram aqui outro dia, para essa pessoa que escreveu, esse policial que teceu elogios ao deputado Valangelo, nós estamos tratando de uma coisa que não dá para pegar, é imaterial. Está ligado ao imaginário. A pessoa escrever isso, por exemplo, olha a visão que ele tem de deputado Valangelo, quase que de um super-homem, humanista, não sei o quê. É o imaginário, está no imaginário. Essas coisas estão no imaginário. Esse sonho dos policiais de voltar para a carreira deles é uma coisa muito forte. Não dá para mexer com isso. Se eu pudesse fazer um apelo, não errem como nós erramos. Não errem como o PSDB errou. Obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite, pela explanação. Continuo em discussão o parecer. Não havendo quem queira mais discutir, encerra-se a discussão. Em votação o parecer do deputado Durval Ângelo. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado e registrando os votos contrários do deputado João Leite e do deputado Sergento Rodrigues. Declaração de voto, deputado Durval Ângelo. Eu só gostaria de colocar algumas questões. Tudo bem que eu entendi de manhã a colocação do Cabo Júlio, que era a conjuntura. Mas os efeitos de uma anistia, do ponto de vista de segurança no trabalho, do ponto de vista salarial, do ponto de vista dos dias trabalhados e de promoções, isso foi garantido tanto pela PEC como pela legislação posterior feita pelo deputado Sargento Rodrigues. Segunda questão. Esse projeto não entrou a primeira vez nesse governo. Sargento Rodrigues já o apresentou, se eu não me engano, que eu me lembre duas vezes. E as notas técnicas do governo anterior coincidiram com esta. E eu acho que o projeto teria que ser oriundo, privativo, do executivo. Pronto. Essa é a questão. Então, a questão é o mesmo ponto da nota técnica, e eu fiz questão de recuperar no governo do PSDB, é que foi dado agora. Uma outra discussão, talvez o deputado João Leite não saiba, e eu gostaria de dizer aqui, de que o projeto não gerará ônus. Na época, foi acordado, e aí eu vou tornar público algo muito particular, que quatro policiais não seriam incluídos na anistia. Da forma que o projeto está, os quatro policiais serão incluídos na anistia. E eu quero citar um policial que foi acusado e condenado um cabo de ter atirado no Cabo Valério. Ele esteve várias vezes na Comissão de Direitos Humanos alegando sua inocência, mas ele foi condenado por um tribunal de júri e já recorreu com transe em julgado. Eu até acho que foi muito forçada a prova contra aquele policial, mas ele está condenado. Um segundo policial, e como o fato é menos grave, eu vou falar o nome dele, Marcelo Rocha, que na manifestação deu um tiro por alto. E naquela época foi discutido que quem, que era uma manifestação pacífica, usou a arma e deu aquele tiro por alto, não seria incluído. Eu só cito o nome porque o fato é menos grave. E esse policial trabalha até no sistema penitenciário hoje. É agente penitenciário contratado. Um outro policial, o Duarte, que bateu na greve num capitão, que estava querendo impedir a manifestação, agrediu um capitão. Eu tenho até o nome do capitão, mas não vou dizer porque ele foi a vítima agredida. E um quarto policial, de nome Tubarão, que fez um assédio sexual contra uma PFEM. E foi algo que chocou muito a comunidade. Na discussão, eu quero dizer para vocês que eu participei com o governo, se incluiria ou não esses quatro policiais. Eu entendo que da forma que está a redação, os quatro policiais poderão ser incluídos. O que implica, não vou entrar no juízo moral dos quatro policiais, o que implica em ônus no projeto. E quanto à questão levantada por sargento Carlos Rodrigues Alves, ninguém está no desespero não, João Leite. Todos foram acolhidos pelo corpo de bombeiro, muito bem acolhido, que é uma corporação militar também, com as prerrogativas, por exemplo, de armas, de porte de arma e uma corporação de muito brilho. Uma corporação muito respeitada na sociedade. Inclusive, quando da minha tramitação de lei, eu me lembro que coronéis do alto comando da Polícia Militar dizia, mas vocês vão tirar aquilo que é mais simpático da Polícia Militar, que é o corpo de bombeiro. Então, eu só quero deixar bem claro que é nesse sentido. Eu já pedi a minha assessoria que analisasse a proposta do Cabo Júlio, da gente ver que na reserva, que dois terços hoje já estão do 186, que possam fazer opção novamente para Polícia Militar. E os seguintes, quando chegarem à reserva, eu quero crer que esse projeto seria o menos traumático, isso é a minha opinião. Agradeço as palavras aqui do sargento Carlos Rodrigues Alves, mas eu também quero dizer para vocês que eu recebo até hoje bombeiro militar da reserva e alguns pouco da ativa, que estavam nesse 186 anistiado e que dizem assim, olha, a minha vida mudou depois que eu fui do corpo bombeiro, porque os bombeiros militares fizeram um trabalho muito importante com aqueles policiais que vieram. Estão dentro da corporação militar. Minas Gerais não tem só uma corporação militar, tem duas. E, tecnicamente, eu entendo que nós fizemos anistia. E eu penso que o que motivou duas vezes que as notas técnicas do governo do PSDB anterior rejeitassem essa mesma lei do sargento Rodrigues e ele fazia parte dessa base de governo. Eu acho que são as mesmas motivações que existem, ou pelo menos dúvidas a respeito do projeto. Eu acho que a nossa luta pelos direitos humanos é o absoluto da nossa ação parlamentar. Eu tenho dado demonstração quando pedi ao governador que mudasse a negociação no caso da ocupação William Rosa, que manteve a garantia de moradia para 500 famílias que foram agora tiradas do SEASA e a Prefeitura já arrumou o local de contagem e a Coab vai começar a construção das moradias. E também na maior ocupação urbana no Glória, quando eu pedi ao governador que mudasse os interlocutores do governo e de 15.000 a 18.000 pessoas, a maior ocupação urbana do Brasil, vão ter suas moradias garantidas. Então, a nossa luta pelos direitos humanos é a mesma e será sempre a mesma. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Eu ia fazer aqui uma série de... No processo a gente chama de contestação, mas aqui a gente fala, podemos chamar de encaminhamento, dos deputados do Val Anjo. Os quatro policiais que a V. Exª citou, ou bombeiros militares, a V. Exª não prestou atenção na leitura do artigo 12.505 da lei. Nosso projeto de lei manda observar, em observância à lei 12.505. As infrações penais conexas, não incluindo os crimes definidos no decreto 28, 48, 7 de setembro e as demais leis penais. Ou seja, não incluindo... Deixa eu ler novamente que eu acabei fazendo uma leitura equivocada. Não incluindo os crimes definidos no decreto lei 28, 48. Então, a prática desses crimes já estava ressalvada na própria lei da presidenta Dilma Rousseff. Então, era apenas esse detalhe. Deputado do Val Anjo, V. Exª não se esqueça. Não seria só o rapaz do Cabo Valério que estaria incluído nisso? Os outros três não. Não, não. V. Exª está equivocado. Nenhum dos quatro que V. Exª citou. É por isso, deputado Val Anjo, que o decreto e a emenda constitucional 39 falem 182. Entendeu? Foi por isso. Então, se V. Exª perceber, quem for expulso for 186. Mas, se V. Exª perceber, V. Exª vai fazer a leitura atenta da lei e vai entender que eles não estão excluídos. Mas, é opção de V. Exª como líder de governo. Muito obrigado, deputado Cabo Júlio. Cumprida a finalidade da reunião. Perdão, Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados de determinada laboratura da ata.